Hoje teremos aí Rio Branco e Vila Velhense, esse jogo que seria realizado na segunda rodada com imagens de Lula Porte, aí hoje trazendo aí pra você direto do Kleber Andrade, também conosco vou mandar um abraço mais uma vez aqui também pra ele né, o Elton Assunção, autoriza o árbitro, bola em jogo, alegria do povo, começa pra você, bola rolando pra Rio Branco e Vila Velhense. Aqui na Brancão TV, passe pelo meio, passe errado, chegou ali no carrinho, vai Guilherme Silva, Edinho, abriu, boa bola, chega o Rio Branco na primeira finalização, pro gol! Gol! Do Rio Branco! Aluísio, pra fazer o primeiro, um para o Rio Branco, zero pra equipe do Vila Velhense. Pediu ali o Peterson Lucas. Olha, chegando com perigo, Vila Velhense! Gol! Do Vila Velhense! Diego Alves! Dieguinho faz a cobrança no primeiro pau, teve desvio, na trave, voltou no rebote, afasta a defesa! Vem contra-ataque ali do Vila Velhense, boa bola, abertura no meio, não tem impedimento não, na saída do goleiro! Gol! Do Vila Velhense! Maicon Lima! Maranhão, já leva na velocidade pela esquerda, Maranhão, cruzamento pra área, afasta a defesa, voltou, Edinho, capricha, trouxe pra esquerda, Edinho, bateu pro gol, golaço! Gol! Do Rio Branco! Tinha que ser o artilheiro, Edinho, o artilheiro do Brancão, manda pra rede, com calma, com tranquilidade, do jeito que ele gosta, caiu na direita e levou pra canhota. Tentou pegar de fora da área, não deu, tem contra-ataque. Olha o Vila Velhense, Maurício, domina Maurício, já traz ali pelo meio, chega a marcação, não consegue tirar o chute, pro gol! Gol! Gol do Vila Velhense! De novo ele, impressionante! O Maurício pegou a bola ainda no campo de defesa, foi levando, foi levando, o Gabriel Araújo chegou a encostar nele, mas não conseguiu nem tomar a bola, nem fazia falta, contou com a sorte no desvio, a bola foi pro fundo do gol, Maurício, camisa número 9, vem na velocidade, o Rio Branco, Edinho, já abriu, na esquerda, pediu bola, recebeu, olhou pra área, por elevação, cruzamento acabeçado, olha o gol! Gol do Rio Branco! Gol do Rio Branco! Final de jogo no Cléber Andrade! 3 para o Rio Branco, 3 também, para o Vila Velhense, fim de jogo, fim de papo, com imagens de Lu Laporte, parabéns Lu, brilhante trabalho mais uma vez, conosco aqui na Brancão TV, também imagens na Brancão TV do Elton Assunção, reportagens dele, Wagner Chaló, eu, Flanclane Moura, com essa equipe maravilhosa, levei pra você esse jogão aí pela Copa Espírito Santo, direto do Cléber Andrade em Cariacica, gente vai ficando por aqui, até a próxima né?